A Hélio Sánchez vai continuar de leão ao peito. O Internacional Calverdiano renovou o contrato que o liga ao Sporting e vai assim continuar no emblema de Alvalade em 2020-2021. Continuarei a vestir a camisola do Sporting. Estou muito feliz e bastante ansioso para que a próxima época comece sempre com os mesmos objetivos de conseguir novas conquistas e novos títulos, disse ao jornal Sporting. O atleta de 29 anos vai partir para a terceira temporada ao serviço do Sporting depois de ter chegado aos leões provenientes do S Espinho em 2018-2019. A Hélio Sánchez vai partir para o fim. Obrigado.